O meu primeiro pensamento ao despertar é para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu fizer ao me deitar é para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração é para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto com perforo e adoração é para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e que eu colher e toda bênção que eu tiver de receber E todo louvor que a minha boca for dizer é para Ti, Senhor Jesus E o primeiro obrigado que eu falar e toda lágrima de amor que eu chorar E o melhor de mim que eu possa dar é para Ti, Senhor Jesus O meu primeiro pensamento ao despertar é para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu fizer ao me deitar é para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração é para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto com perforo e adoração é para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e adoração é para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e que eu colher e toda bênção que eu tiver de receber E todo fruto que eu plantar e que eu colher e toda bênção que eu tiver de receber E agora grime de aberturação é para Ti, Senhor Jesus E toda fruto que eu falher e toda bênção é para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu pulei é para Ti, Senhor Jesus E o melhor de mim que eu possa dar é para Ti, Senhor Jesus E o melhor de mim que eu possa dar é para Ti, Senhor Jesus